Rota 10 para 5, hoje é 24, isso aqui é a estrela do catavento, terminou de pintar né, que é a estrela, né, a próxima da estrela, onde vai ser, onde está o giratório, a coluna, falando isso gente, eu vou ter que comprar esse parafusinho da hoje ainda, esse catavento vai ser montado amanhã, viu, sexta-feira lá no Sítio Nobre, amanhã, se Deus quiser, né, esse aqui está aqui, o Vila Braquim, ó, fiz ele hoje, graças a Deus, está tudo pintado de vermelho, pintei agora, né, essa aí é a base, essa peça aqui, fica aqui em cima, né, e essa peça aqui, vem para cá, falar nisso, já tem outra peça para pintar, essa de trás, ó, Então, isso aqui é as hélices, né, ó, as hélices, ó, quatro hélices, ó, de um metro e vinte, isso aqui é o, né, a cubocazinha do meio, né, isso aqui é a calda, né, a caldozinha dele, né, Aqui é a calda, né, a base, é isso aí, gente, Deus abençoe vocês, amanhã vai ficar desse jeito aí, ó, ó, isso aí, ó, continue dando joelhazinha, esse aqui já está todo terminado de pintar agora, viu, todo pintadozinho para amanhã, né, montar ele lá no Sítio Nobre, se Deus quiser, Deus abençoe aí vocês, Continua dando inscrito, né, é isso aí, catar vento e puxar água, vamos aproveitar porque o vento é de graça, viu, Esse quer cobrar, mas não tem jeito não, o vento é de graça.